Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos aqui quem fala com vocês é o Hooligans e Manos Nesse vídeo aqui eu não sei nem por onde começar Eu acabei de gravar o outro vídeo pra vocês E eu tô gravando a maioria tudo junto E eu perdi um tempo aqui pra poder configurar o Paladino como Healer Lembrando que eu não jogo de Paladino Healer faz muito tempo Muito tempo E como tem algumas pessoas que me pediram pra mostrar É uma excelente oportunidade pra gente aprender E o que aconteceu? Deixa eu só mudar um talento aqui Vou deixar esse aqui E o outro vira ira vignativa mesmo Eu dei uma lida, eu fui lançar o site Ice Vance Eu peguei mais ou menos aqui Eu fiz os talentos mais ou menos do jeito que eu gosto E dei uma olhada no Ice Vance pra ver o que era o meta E aí ficou assim Cara, eu não sei se eu coloquei as skills no certo O que eu vou tentar fazer Nessa caminhada temporal Eu vou tentar colocar um alvo da PT como segundo alvo Deixar ele ali, enquanto eu for curando um cara O outro também vai receber cura Isso aqui é uma coisa importante que tem que se fazer no Paladino Healer Eu coloquei esse outro talento que dá esse Esse Hadouken aqui Da hora que eu achei um laserzinho muito massa Tem essa outra aqui que potencializa a aura A aura escolhida Mas eu não sei que aura que é essa até agora Mas eu não descobri Temos um escudão, né? Normal, o Paladino sempre cruza escudinho Pra dar aquela parada E esse aqui também É, não entendi muito bem não Mas a gente vai tentar utilizar pra ver o que que acontece Aí eu coloquei esse talento aqui Do Shift 4 Que ele cega os inimigos ao redor Não sei se eu vou utilizar também Mas o mais importante pra gente nesse começo É isso aqui, ó Beleza? Eu vou começar com uma skill de castar, né? E aí depois eu tenho o Holy Shock Deu o Holy Shock Se tiver procurando O Holy Shock bate nos inimigos Esqueci, esqueci E aí tem essa outra aqui Que dá uma cura em área E tem essa outra aqui Que sacrifica uma porcentagem da minha vida Pra curar o aliado É essa ou não? Deixa eu ver Não, não é não Eu vou deixar essa aqui E trocar aqui Porque eu tô acostumado a usar habilidades em área no 4 Essa aqui que sacrifica a minha vida, ó Perdi 9k de vida Olha isso Eu posso ir perdendo vida, mano Pra poder salvar os corno que tiver no fogo Pra salvar os caras que tiver Não se movimenta, tá ligado? Eu posso ir perdendo a minha vida Mas aí em compensação eu posso dar um Um trem Eu vou ter que me acostumar a clicar O mais difícil Ó, o da hora é que proca as paradas, né? Procando Aí o negócio fica mais bonito Eu deixei minhas skills de ataque aqui do ladinho, né? São 3 skills que a gente pode utilizar E, gente Por favor Me perdoem o pessoal que joga de pala healer aí Por favor É Esse aqui é um vídeo que eu tô fazendo excepcional Eu tô jogando de pala DPS Mas Eu já fui lá e meti um transmog Eu gastei 6k Nesse vídeo aqui eu gastei 6k Pra comprar o escudo Deixa eu mostrar pra você Vê o 7 Ah, quase que eu esqueço Eu tenho que ir lá botar os trem de Azerita, mano Antes da gente fazer esse vídeo aqui Deixa eu ir lá no No trutão Cadê? Eu acho que por aqui Progrimar é mais fácil, né? Eu vou lá só colocar os talentinhos de Azerita Vou colocar o talento de Azerita A gente já vai joinar uma caminhada temporal Mas É Vai ter skill que eu vou usar na hora errada Eu não vou saber qual que é a skill em área Que eu vou poder curar a galera É o 4 aqui, né? Eu não posso esquecer O 4 e o F2 meu eu acredito que vai curar em massa Então a gente tem que ficar de olho nisso É E as outras eu vou colocando Ele não coloca dot, né? Ele cura instantâneo Não é igual druida Que você vai botando uns dotzinhos O cara vai curando Overtime Cadê? Vamos para Zuldazar A gente vai lá no Magni Trocar uma ideia com ele E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Transmog Do meu paladino Porque, mano Eu tinha esse escudão aqui Os escudos ficam tudo na diagonal, cara Eu gosto que o escudo fica meio reto assim Aí eu coloquei aquele set de PVP Coloquei um saião Tá meio mesclado com o set de De Shadowlands Tá assim Tá top Top, top, top Aí vamos lá Só colocar uns traits de Azerita Pra poder ficar Ficar tudo completinho, né? Não é o necessário não Mas E o meu item level Ele permaneceu 436, cara Mesmo eu comprando um escudo 400 Eu tinha essa arma aqui 385 Que eu tinha ganhado numa quest Eu acho Lá em Gnomericam O que vai me fuder é a arma, né? E o escudão 400 Que eu paguei 6kzinho E tá bugado O Elvui O número fica aparecendo pra fora ali Meio que dá uma Meh Mas tá bom O Pala Deu um Transmog naquela capa Horrível, né? Que a gente tá com a capa nível 4 ainda Nível 4, grau 4 Vamos colocar aqui uns talentinhos de boa De Healer O que a gente tem? Ensina você Talento JJ Lança uma Esfera em Chamas Concentrada Outras funções É que é tudo Retrie Parrilho eu não tenho nada, velho Lança 12 Esferas Protetoras ao longo de Acho que eu vou ter que colocar essa aqui da Esfera Protetora Deixa eu ver A Esfera Protetora dá um escudo na galera? Ah, da hora A galera passa no trem Isso aqui vai dar uma ajudadinha, né? Quando a galera estiver tomando um pau Vou só chegar e colocar isso aqui no pé do boss E a galera vai pegando o escudo Beleza Não sei se é viável Mas vai dar pra gente testar Vamos continuar aqui então Nossa caminhada temporal Que vocês viram ontem, né? Deixa eu botar pra jornar aqui Caminhada temporal Agora a gente não vai de DPS Vamos de Healer Vamos marcar aqui que a gente é experiente A gente nem é experiente Mas vamos marcar que somos experientes Pra ver como é que vai ser Será que vai demorar muito? Será que vai ser de boa? E aqui ó Tem bônus de Insignia Pra quem joga de Healer e Tank Cara, isso aqui É massa, hein? Isso é massa demais A gente tem a Iro Vingativa Iro Vingativa já proca o Holy Shock Meu Deus do céu Já proca tudo Quando você taca a Iro Vingativa Deixa eu ver aqui o 50k, velho Que cura o bagulho Meu Deus do céu 70... Mano 77k Na Iro Vingativa Nossa, Holy Shock Que nem doido Mas e minha mana? Cadê minha mana? Ele não usa mana, não? Não tô entendendo Por que não tá aparecendo a mana Aqui embaixo Ué Que doideira, gente Agora É que a gente vai descobrir Como é que é esse palinha Se ele cura Ou se ele não cura, mano Tomara que venha uma face Pelo amor de Deus Ai meu Deus Essa aqui eu lembro Mais ou menos Pelo menos Ó Eu já vou botar Um foco aqui em alguém Cadê? No... Eu vou botar um foco Em um DPS No Priest E vou curar o tanque Será que eu consigo colocar O escudo no tanque? Coloco o rolezinho Vou dar um... Manhare aqui O foda é que vocês não vão ver Números grandes aqui, gente Porque é... É caminhada temporal, né? Mas só pra ver se a gente cura bem Só pra ver se... Se ele é boa A gente pode bater nos bichos também Botar um bagulho sagrado aqui Dar umas porradas pra ajudar E aí o cara já Saiu na loucura O bom é que... Ah, se o Demohunter Ficar puxando Aí vai ser foda Demohunter Aqui não é healer experiente não Meu parceiro Vai de boa Vou colocar um trem aqui Vamos usar o bagulho Pra ver se ele dá um choque Em todo mundo Ó, ele cura Heavy body Gostei É... Tranquilinho até, né, manos? Não é... É diferente Porque ele... Aparentemente ele tem skill Toda hora Bosta Tô slow motion aqui Ó lá O vacilão Você nem é o tanque, cuzão Vou ter que botar o bagulho Nesse vacilão aqui Porque senão ele vai Sacrificar um pouco da minha vida Pra curar o tanque Vamos ver se dá Top Não é o ideal, né? A gente não quer fazer isso Eu... Sinceramente Eu tô querendo muito Deixar esse... Esse... Esse DH morrer, véi Que cara chato Ó, os caras tão puxando um monte Vamos usar o bagulho de azerita aqui Pra dar um... Uma proteção extra Pra ele, se vocês quiserem pegar Meu Deus Tô stunado Não consigo Ai, tô na fumaça Vamos dar uma asinha aqui Só pra gente poder Curar os caras Tem um maluco reclamando O próprio... O cara que puxa... Vou dar uma xingada nele aqui Olha lá, eu falei pra ele Para de ser tanque Enquanto você é DPS Eu não vou curar você Tá de boa Tamo mantendo Cara, esse cara é foda Os healers de plantão aí Quando pegam um DPS assim E no nosso primeiro justo de teste A gente foi pegar um corno desse nível Que fica a grano E nem é ele que é o tanque Ih, é foda Botei um escudinho ali de boa Holly lightizada 4K Vamos dar uma cura em área aqui Pra ficar bonito Tamo conseguindo manter a vida dos caras Olha lá Quem... Quem que pulou primeiro? O corno do... Vou curar o tanque E deixar o dot nele, véi Vou dar umas pancadas no boss aqui também Oh, bosta Mudei o taunt sem querer Vai, mana, abaixo Eu não tô vendo a minha mana Como é que faz? Não Dá um dispel Eu não sei por que o Carl Vui Não tá me mostrando a mana, hein Tá nesse aqui Dá um dispel nesse cara Não pegou Holly shock Meu Deus Tomei isso, tô na cara Mas deu certo Deu bom Olha, eu dropei um trem aqui 425 Ele é melhor pra mim Do que os itens que eu tô usando atualmente Não tem importância, deu Vamos subir na vida dos caras aqui Eu não posso sacrificar minha vida Pra subir minha vida, né Mano, é o Vui Tá trolando de não mostrar a mana, hein Vou deixar morrer, véi Na moral Geralmente a skill que a gente casta É uma skill que Menos gasta mana As instantâneas gasta mais mana Meu Deus do céu Tô silenciado Calma aí, jovem Holly light Os bagulho todo O Jordan que joga de paladino healer aí Ô Jordan, dá umas dicas O imbecil vai indo Que nem um idiota Lá na frente, ó Dá uma ciota Vou dar uma anharinha aqui Só pra Dar um bônus na galera Dar um dispel nesse cara aqui Tomo bem, mano Isso não tá ruim não Tô gostando E é divertido Difícil é só gerenciar as paradas Os caras falam que Bate muito e cura pra caralho Mas tô vendo só Olha lá Foi Deixei morrer Porque foda-se Não é o tank Tem que se foder mesmo Fuck you, my friend Meu Deus do céu Não tem cura Vamos usar o trade aqui Pra galera pegar uns escudos Acho que ninguém usa Esse negócio de escudo, né Ninguém Pô, tá Vou botar um bagulho No chão aqui Tamo bem O cara deu berréz nele Porque o cara foi gente boa Ah, minha mana é isso aqui Achei que fosse barra de castar, velho Olha o elvo me trollando É isso aqui, ó Que eu tenho de mana Tô sem mana Vou tentar dar uma segurada na onda aqui Pra poder dar uma recuperada Não tem uma skill que aumenta a minha mana, não Tinha que ter, hein O Rolishok Gasta mana, hein, velho Mana abaixo Mana abaixo O cara tá fazendo big pull Big do big Dá um dispel no tanque Essa aqui que se eu gasto a minha vida pra curar Eu acho que Ela não gasta tanto assim, não O da hora de jogar de healer É quando você tá jogando de healer Você não presta muita atenção No combate em si Você só olha no seu pé Pra ver se você não tá tomando os negócios E depois você fica de boa E tem que lembrar de trazer comidinha Quando você tá jogando de healer Você tem que ter food na bag Duas skills que o amona vai embora Caralho, mãe Morreu que nem Caralho, eu pude usar duas vezes a skill de coisa, velho Que da hora Deu pra usar duas vezes a skillzinha Tá safe Nossa, usei o... Cara, eu tenho tendência a usar esse dot toda hora Eu quero que fique nesse, cara Eu vou usar a asa aqui Só pra gente poder curar mais E gastar menos mana por isso Vou tirar... Dar o dispel no tanque aqui Dispel é importantíssimo Calcinado pelas chamas Meu retorno à terra Pretty good job so far Pretty good job Vamos pegar aqui o lootzinho E a gente... Nossa, esse aqui Eu tô dropando item, mano Os item 425 Aqui seguiu o fluxo Enquanto isso vai recuperando a minha mana Eu não cheguei a ler nenhuma skill que recupera a mana, velho Se eu tiver deixando de usar aí, perdoe pela nubice Mas eu acho que não é, né? Igual o Druida Que tem o innervate Nem sei se o Druida ainda tem innervate Ele tem uma skill lá que recupera a mana, sim Faz tempo que eu não jogo Mas eu acho que tem Olha lá Quem que dá o first pull? O imbecil do Demon Hunter Caralho, velho Como eu odeio essa... Esses caras que puxam E não tá jogando de tanque Ele é DPS Eu ainda falei que eu não ia curar ele Eu não sei porque eu tô sendo bonzinho E eu tô curando ainda Olha lá, ó Por que que eu tô sendo bonzinho? De olho ou não conosco? O healer tem a tendência de querer salvar todo mundo, né? É meio que uma questão de honra Se alguém morre nessa OPT Você acha que você é um... Um mau healer Vou dar um em área aqui Só pra dar um bônus na galera Trocou o bagulho em área Já dá mais um pra manter a vida de todo mundo no alto O tanque tá como? Já bota um escudinho Isso aí, tanque É o C que tem que puxar O C eu consigo Essa fumacinha do Silence É pra quebrar nós Tá safe Vamos usar aqui o bagulho pra galera pegar o escudo se quiser Eu sou a mãe, né? Fala aí Eu deixo o escudo pra turma Deixa o escudo Esse boss aqui é chato Que a gente tem que ficar se movimentando que nem doido Quem que vai puxar, ó Quem que vai dar o... É o... Tarado ali no agro O cara deve ter joinado na fila errado Não é possível O cara botou pra... Joinar de... De tanque E caiu como DPS Ai Mas isso é foda É só o movimento Aqui o movimento é sexy Oh, mas a pedra volta Aí é foda Escudinho Role treta Tome coisa O DK tá tomando porrada Don't die, DK Vou dar uma curadinha em mim aqui também Que eu também sou filho de Deus Esse F5 aqui eu não tô usando Será que ele é bom? Opa É desviar do meteoro Da paixão do rodeio Mandar a curinha Ah, a pedra vai voltar Nossa Tô mandando muito Fala aí Tô jogando o filho do vino do birilo Essa cotovelo aqui também Tá parecendo um farol, né De milha Vamos curar aqui o tarado do coisa Botar o dot nele Curar o tanque O dot não O negócio que eu posso curar Eu posso colocar mais um desse aqui, ó Eu posso colocar foco em duas pessoas Mas aí eu teria que mudar um talento Colocar esse talento Foco de fé aqui Mas eu acho que Por agora Seria muita Muita Skill pra eu clicar, véi Eu tenho que me acostumar com as skills básicas Do healer E depois dar uma mudada Dá pra gente tentar fazer uma mítica zero Ver como é que eu curo Depois ver Eu tenho que aprender a gerenciar a mana Que não tá muito bacana esse gerenciamento aqui, não Curei e não subiu nada da vida dele É mole, galera Double tank Pra gente curar Double tank Tô guardando asinhas Mano, eu não tenho um food aqui, né Se eu tenho Cadê? Não tenho Eu não tenho comida Como tá todo mundo perto Dá pra Eu vou puxar um escudo aqui pra galera Só pra eles poderem usar no boss Então aí, manos Pega esse escudo Toma um heal em área aí Todo mundo É minha mana É minha mana Espero que dê Meu Deus do céu Já deu o dot em todo mundo Ah, tem uma skill que eu não utilizei, véi O... Impor as mãos ali, né Leão, rendes Ah, tá sossegado demais, véi Não vai deixar mais difícil? É mais difícil pra nós Eu só tenho um dispel, gente Não tem dispel em massa Ah, eu acho que se eu usar uma skill aqui da dispel Eu acho que dispela todo mundo Essa skill aqui, ó Potencializa a hora escolhida Mas... Nem usei asa Ah, não, véi Não precisei nem da asinha Mas foi muito da hora, cara Que experiência foda jogar de pala healer Olha aqui Mas a minha mana, ela desceu que nem água Eu preciso saber urgentemente como que eu gerencio isso Eu vou dar uma olhada em vídeo da galera que é mais profia E vou tentar aprimorar minhas skills Mas, manos Valeu pela ideia aí de todo mundo que... Que falou Joga de pala healer, não sei o que Na próxima A última A gente vai jogar de pala tank Então a última caminhada temporal Pra vocês verem como é que é a diferença entre as três A gente fez ontem O pala DPS, né Regação Porque o nosso DPS tá altíssimo Agora a gente fez com o pala healer Que tá 436 Mas eu não sei usar as skills direito E depois a gente vai fazer o próximo vídeo com o pala tank Fazendo a última DGD caminhada temporal Beleza, manos? E ainda essa semana Eu pretendo trazer vídeo com outro char Eu pretendo fazer algum conteúdo que seja diferente de caminhada temporal Porque ninguém merece, né Esse vídeo tá repetitivo Por exemplo Eu fiz caminhada temporal na segunda Fiz caminhada temporal hoje Amanhã pode ser que seja caminhada temporal Mas a diferença desses vídeos é que cada dia eu tô jogando com uma spec diferente Pra vocês verem E aí depois eu já vou modificar o tipo de conteúdo do vídeo, né Sempre vai ter alguma coisa que é diferente Eu nunca vou trazer, por exemplo, vídeos banais Vídeos iguais DPS hoje na caminhada temporal DPS amanhã na caminhada temporal DPS sempre na caminhada temporal Um salve todo mundo Onde eu, Cris? Não vou poder fazer isso Beleza? Então obrigado quem assistiu o vídeo Quem puder se inscrever no canal E deixar o like Tamo junto, guys Roligas fazendo aquele abraço É nóis Valeu Abraço Tchau 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 Tchau